Itapevi teve uma programação religiosa especial para comemorar seus 59 anos. No sábado, a Marcha para Jesus reuniu uma multidão nas ruas do centro. É um evento muito importante, não para a gente falar sobre igrejas, mas para a gente falar sobre o Senhor. Acho que Itapevi precisa, assim como todas as outras cidades, e é um evento onde a gente pode alcançar as pessoas com essa alegria. De lá, os fiéis foram até o Estádio Municipal, onde teve show do DJ MP7 e do Felipe Lancasta. O encerramento foi da cantora gospel Fernanda Brum. A música gospel tem um conteúdo, ela não é uma canção apenas para o entretenimento, ela não mexe só com o corpo e com a mente, ela mexe com o seu espírito, por causa da palavra de Deus. Então, eventos como esses trazem benefício para toda a sociedade. E no domingo teve ainda Missa de Ação de Graças no Estádio Municipal. Que neste ano, ele siga olhando por nós.